Se o anjo descer do céu Sei que será um milagre Mas sei que na terra você é o meu anjo Que me guia, me protege, me ensina Sempre que eu me perder Eu vou te encontrar Anjo azul, anjo azul Sempre que eu me entristecer Vou te reencontrar Anjo azul, anjo azul Se o anjo aparecer Se o anjo me tocar sei que Um milagre então será Até o céu a se encontrar Eu sei que o céu está aqui Quando você está Baby, sempre junto a mim Sempre que eu me perder Eu vou te encontrar Anjo azul, anjo azul Sempre que eu me entristecer Vou te reencontrar Anjo azul, anjo azul Se o anjo descer do céu Sei que será um milagre Mas sei que aqui na terra Você é o meu anjo azul Você é o meu anjo azul Sempre que eu me perder Quando eu me perder Eu vou te encontrar Anjo azul, anjo azul Sempre que eu me entristecer Eu vou te reencontrar Anjo azul, anjo azul Anjo azul Sempre que eu me perder Eu vou te encontrar Anjo azul, meu anjo Anjo azul Sempre que eu me entristecer Vou te reencontrar Anjo azul, anjo azul Se o anjo descer do céu Sei que será um milagre Mas sei que aqui na terra Você é o meu anjo azul Você é o meu anjo azul Sempre que eu me perder Eu vou te encontrar Anjo azul, anjo azul Sempre que eu me entristecer Vou te reencontrar Anjo azul, anjo azul Sempre que eu me perder Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Uma das minhas versões Se você quiser assistir Outra versão desse mesmo artista Clique aqui Se você quiser conhecer O meu canal no YouTube E conhecer outras versões Clique aqui E caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever No meu canal Até mais Beijo Beijo Tchau 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 Tchau